www.clashofclans.com Fala galera, vocês tem mais um vídeo de Clash of Clans E dessas vezes eu só trago pra vocês um vídeo pra falar do primeiro clã brasileiro atingir o level 12 Bom, vocês já devem estar sabendo que vocês viram aí os tops Clash novamente Tipo, foram o primeiro level 7, primeiro level 8, primeiro level 9, primeiro level 10, primeiro level 8 E agora o primeiro level 2 Então gente, eles precisam de muito XP pra ir pro level 13 e assim vai acumulando até chegar num level que provavelmente deve ser o 15 Porque eu ainda não consegui essa informação qual é o level máximo de um clã atualmente Mas vamos lá, eu vou mostrar aqui algumas estratégias que eles estão usando Porque vale a pena né, porque pros caras terem chegado a esse ponto Eles tem que ganhar muitas guerras e ter pedido poucas E também ter ido uma guerra atrás da outra Porque claro que tipo, pra você conseguir o maior número de XP possível Você precisa de quantidade Não necessariamente de qualidade, mas qualidade eles tem também Então vamos lá Vocês estão vendo aí aquela estratégia de Valkyra, velho Ô mulherzinha top, mulherzinha do inferno que gira e mata tudo, velho De boa, de boa Elas estão muito OP E você que tá usando Valkyria provavelmente tá tendo uns resultados muito bons Mesmo se você estiver fazendo tudo errado no seu ataque Porque é isso que, essa é a impressão que eu tenho Mas vamos lá É Valkyria misturado com Corredor Os Corredores eles vêm pelos lados Eles destroem as defesas e as Valkyrias junto com os heróis vão lá pro meio da vila Também com o Golem aí pra tá protegendo elas Porque óbvio que tem que ter sempre uma coisa tankando né A Valkyria ela não sobrevive muito rápido E o dano dela é muito melhor aproveitado quando utilizado em muitos grupos Grandes grupos, valeu, falou E aí você já tem muitas defesas destruídas Os heróis permanecem vivos Os Corredores continuam vindo aí dos lados aí Pra vocês verem o target da Torre dos Magos Que acho que na minha opinião Acho que na minha opinião é boa né Na minha opinião é um dos piores inimigos aí dos Corredores Porque de verdade atrapalha muito Porque na boa a Torre dos Magos o que ela faz? Ela tem muito dano em área E os Corredores eles não tem tanta vida assim Apesar de você conseguir fazer com que eles fiquem vivos até o fim do ataque Porque você tem suas poções de cura etc e tal E cara, você manter eles vivos com a Torre dos Magos morteiros Às vezes é um pouco difícil E às vezes também em algumas layouts Algumas estratégias aí que os caras usam pra defender a Corredor Eles colocam bomba gigante do lado da Torre dos Magos Então vamos aqui pro outro replay galera Sem spoilers pra vocês De quanto que foi Mas já adianto que foi do Yogi E o replay Vocês já devem ter suspeitado Valkyria concorredor Porque é a estratégia atualmente Que a galera dos Tops Clash estão usando Toda hora Então também já queria aproveitar Mandar o sapo lendário Potiago Pra todo mundo da galera do clã Ablon, Gibson Mano, muita gente Porque cara Desde que eu me conheço por gente Que eu visito esse clã Os caras estão lá Eles não abandonam o clã cara E eles estão sempre em guerra Toda guerra lá tem PT dos mesmos caras E eles ficam tipo Meu Deus do céu Como vocês conseguem? E vamos lá Agora os heróis dele aí Um pouco mais de level baixo Level 12, level 14 Eu acho muito bacana a gente estar reparando nisso Porque você consegue ter um resultado até melhor Até bom Melhor não né Porque é muito mais fácil Você conseguir resultados melhores com heróis de level alto Mas você consegue resultados perfeitos Com heróis baixos Independente aí do Dependendo aí do level dessas tropas E isso é muito interessante Porque vai muito da sua habilidade também Então olha só Aquela estratégia lá Manda os heróis direto pro meio Com o feitiço de pulo Junto com as alquírias Os magos e os golems Muita tropa né Pois é Eu sei que eu falei um pouco rápido E do outro lado ali Os corredores Fazendo a limpa Nas defesas Feitiço de cura Feitiço de cura Feitiço de cura Feitiço de cura E o legal é Não tem mod Porque cara Galera que tá usando mod Tá tomando a tarraqueta Tá levando ban Porque isso é O que a Supercell tá fazendo A política que elas estabeleceram Eu já conheço muita gente Uma infinidade de pessoas Que levaram banimento aí Então recomendo Que vocês não usem Caso vocês estejam pensando Em usar Mas vamos lá Replay chegando ao fim Cara Os corredores destruíram tudo Velho Esses porquinhas Esses bacon Tá impossível Pois bem gente Então Quero mandar um salve Pra toda a galera Aí dos Tops Clash Espero que vocês tenham também Entendido um pouco Da estratégia deles Eu achei muito interessante Por isso que eu tô trazendo Aqui pra vocês hoje Sempre se renovando Sempre mudando as estratégias Então espero que vocês tenham curtido Deixa seu like Também se inscreva no canal Quando eu não sou inscrito E eu vou ficar por aqui Falou gente Eu fui Até o próximo vídeo Fui